Eu nunca fiz poesia, eu disse eu nunca fiz poesia, na verdade foi a poesia quem me fez e para mim é muito mais do que uma arte, é uma arma, o mal retornando para quem o mal fez, karma, a peça mais ousada desse xadrez, dama, aquele calor luminoso que toda palha de preconceito desfez, chama, eu descanso de quem precisa, cama, a certeza de quem antes titubeava, a esperança de quem nada mais esperava, a luz durante a caminhada, o sol de cada alvorada o grito da boca calada, a coragem de quem viu, mas não conseguiu dizer nada, eu nunca fiz poesia, eu disse eu nunca fiz poesia, na verdade foi a poesia quem me fez, eu não a escolhi ela me escolheu e mesmo sem precisar bater a porta, ela me acolheu, a mim e a muitos outros, ela pôs-nos sentados em roda e colocou as cartas sobre a mesa, contou-nos que os homens não precisam ser fortes o tempo todo e que chorar nunca foi fraqueza, que o bullying é a pior forma de assassinato que existe, pois ele mata sem precisar tirar a vida, naquela sentada, ela deu-nos uma sandes de atitude e uma chávena de confiança, contou-nos que a quantidade de melanina não determina a nossa importância e que ninguém precisa sentir-se mal por ser menos magro, menos gordo, porque todas as diferenças fazem parte de um todo, tal como o sol e a lua, ambos têm a sua hora de brilhar, mas a beleza de um eclipse, nada se pode comparar, e ali parados nós percebemos que tínhamos nas mãos a arma mais letal do mundo para lutar contra sistemas corrompidos provocando desigualdade social, contra pedófilos estupradores e machos com instinto animal, contra padronizações, imposições de conceitos tóxicos, contra pescadores de seguidores disfarçados de amor ao próximo, a poesia mudou o mundo e não argumentos contra tantos factos, eu vi mulheres ocuparem cargos que só por homens eram ocupados, vi estes mesmos homens aprenderem a lavar seus próprios pratos, eu vi depressivos podendo desabafar, eu vi oprimidos com voz para reclamar, eu vi mulheres a se emancipar, eu vi políticos corruptos a tombar, houve um tempo em que a gente via, ouvia e calava, mas graças a poesia esse tempo já foi, mudeste a parte, nós não somos só artistas, nós somos heróis, e enquanto estivermos presentes, nenhum tipo de opressão ou opressor viverá tranquilo, e até mesmo quando tudo estiver em silêncio, nós seremos aquele barulho irritante do grilo, e quem tiver incomodado que se retira, os poetas vão dominar o mundo, quem concorda respira. Obrigado.